E aí galerinha, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Jornada da Pixel, mano. Vamos olhar dessa vez aqui o quarto, acho que episódio já, não, quinto episódio já da nossa série. Caraca, galera, já, né, mano? Começamos esses dias, a série já estamos no quinto episódio, mano. Porque também não estou trazendo todo dia, assim, né? Então, eu acho que se fosse para trazer todos os dias, ou então, Pelo menos três vezes na semana, você já estava bem longa e tal, né? Mas de boa, galera. Então, pessoal, hoje, nesse quarto episódio, a gente vai fazer algumas coisas bem legais, tá? Mas antes, eu já pensava que vocês já deixem aquele like, já se inscrevam no canal, caso sejam inscritos. E conferem o episódio anterior que eu explico porque a gente está de mudança, que a gente está de outro mapa e tal, beleza? Beleza? Porque também o outro episódio tem um feed meio baixo e tal, então, se vocês puderem dar uma olhada, ficarem felizes, beleza? Beleza? Bom, galera, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que meus pokémons evoluíram. Meu... Meu... Estala e tá... Ele... E tá de Estaravia... Estaravia, acho que é assim que se pronuncia. E o meu squad está de Wat... Watoba, eu acho que é assim que se fala, não sei. E, galera, eu... Eu tava jogando aqui em off e apareceu um pokémon muito bom, velho. Eu até fiz a Kickball, tá? Para tentar capturar, sei lá. Mas depois, quando eu terminei de fazer, ele desapareceu, tá? Eu joguei bastante aqui em off, tá? Fiquei tentando aumentar as leves dos meus pokémons aqui, ó. Vinte e três, quinze e dezesseis, tá? Eu não sei quando o Ariadne, mas ele evolui, tá? Essas coisas aqui, galera, de quando mata alguns pokémons, tá? Que vem essas penas, essas coisas assim, beleza? Tem essa pedra de água, alguma coisa assim. Que também eu peguei no fundo do mar, tá? É isso aí. Deixa eu botar meus pokémons de volta. Boa. E, bom, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? Nesse episódio, a gente tem aqueles jogos raros, tá? Eu quero o quê? Eu quero evoluir meus pokémons. Eu quero... E eu quero ir em busca de mais pokémons para a gente, coisa do nosso time, tá? Nosso time precisa ter mais pokémons, porque a gente precisa de mais três para ter um time completo aí de pokémons. Mas sendo que esses três pokémons que a gente já tem, estão bons, tá ligado? E eu também vou abrir umas luckpicks, eu mostro, tá? Beleza, eu vou... Mas eu quero abrir um luckpicks, eu mostro azar. Então eu vou botar duas... Deixa eu ver, eu preciso... Vou dividir, vou botar umas cinco só. Não, é. Oito, oito, tá bom. Oito e eu preciso de mais batatas ruí, né, velho? Ou então de mais coisas que não sejam bons para dar azar para a nossa coisa, velho? Deixa eu pegar esses jossi raros aqui. Esse bagulho aqui, ou depois eu vou colocar. Deixa eu ver... Tem esses diamantes, a gente pode fazer alguns blocos, né? Vamos fazer uns blocos de diamantes para a gente botar apenas da sorte. Quatro da sorte, quatro do azar. Mas o problema, velho, é se vir lendário, velho, a gente não vai conseguir capturar, né? Agora, tem uma pokébola que é a Dark Bowl. Acho que assim, é assim, velho. É Duck Bowl, Dusk Bowl, Dusk, nossa. Aqui, boa. Aqui, ela é para pegar pokémon à noite, né? Só que eu não sei, velho. É vermelho e verde, será? Eu tenho Ariadus, Ariadus, sei lá, Ariadus não, nossa. Deixa eu matar esse pokémon aqui, que ele tá... Ele tá rodando aqui. Ó, vamos paralisar ele já, né? What? O que aconteceu, velho? Uou! Nossa, velho, não entendi o que aconteceu. Eu não matei. Não matei ele. Nossa, esse pokémon aqui é tenso. Nem vou chegar perto dele, que ia arregaça, velho. Nossa, eu queria saber como é que se faz a Dusk Bowl, mas será que é com um verde? Porque a gente tem verde aqui, né? Verde e vermelho, velho, não sei, né? Porque a Dusk Bowl, caso venha lendário, a gente consegue capturar à noite, né? Porque à noite, ela é como se fosse uma Ultra Bowl. Ultra Bowl não. Uma... Esqueci o nome agora. Uma daquelas que pega só lendário, tá ligado? Só que é à noite, tá ligado? Aí a gente podia tentar, né? Aí assim e tal. Eu tenho que fazer essas pokébolas em off, né? Pra eu ficar chato esses bagulhos. Ah, pega a pokébola lá, faz isso aqui, faz isso ali, não sei o que e tal. É meio chato, né, velho? Mas de boa, né, galera? Eu sei que vocês entendem, é porque também tá tenso gravar, galera. Porque eu tô muito sem tempo, assim, tá ligado? Porque eu tô estudando amanhã, tarde, e aí... À noite só que eu tenho o tempo, né? Mas deixa eu fazer uns blocos de ouro aqui. Quatro blocos de ouro, será que a gente consegue ganhar assim? Nossa, valeu, peraí que a gente tá muito foda. Muito ouro não, diamante, nossa. Deixa eu ver aqui, 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 aqui. Não, três já tá bom, três já tá bom, porque vai ser lendário demais, caso venha, né, velho? Aí é tenso. Vamos botar aqui, ó, três de cem. E a gente ainda tem duas batatas aqui pra gente botar. De dez, tá? Dois por cento negativo, será que não vai se pôr aqui? Consegue, não, 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 não dá nada negativo. Será que com o redstone? Também não, nossa. Confu, nossa. A gente abre normal, pronto. Deixa, a gente abre normal. Porque a gente também não tem esses recursos, tá? Abrir completo, né? Vamos pegar essas aqui, boa. Agora a gente tem que... Aqui, temos que marterar até... Amanhã, eu tenho que ver se eu encontro a máquina, velho, que faz pokébola automática. Essas e derreperam, elas também foi de pokémon que eu matei, tá? Então, é isso, né? Deixa eu colocar aqui. Não, velho, não é assim, Anto, né? Vem, eu tenho. Meu Deus do céu, velho. Como eu vou matar o XP e fazer pokébola? Você é louco? É assim? De Luribol, velho. Deixa eu ver se é assim. Bom, eu vou pesquisar aqui na Wiki, tá? E eu já volto. Galera, na verdade, velho, não é vermelho. É preto, tá ligado? Nossa, mano, que bosta. Porque tem vermelho, velho. Eu vou jurar porque era vermelho. A gente tem preto aqui também, né? Então, eu vou fazer assim. What? Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer em off aqui rapidão, tá? E quando eu vou fazer, tiver tudo prontinho, eu volto, beleza? Pra ficar esse bagulho chato, cês sabem já como é que faz. Então, não necessita. Pelo menos, eu já voltei aqui. Já fiz nossos bagulhinhas aqui. Galera, ainda tem uns 5 aqui pra fazer e tal. E a gente tem ainda esses discos aqui. Eu deixo de fazer depois, beleza? Pra não acelerar daqui no nosso bagulhete, beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos colocar nossas pokébolas. Não, não precisa estar no inventário, não, né? Ou precisa, precisa, porque... A gente vai usar, né? Isso aqui, aqui. E nossa picareta. Vamos abrir, né, galera? Vamos sair de perto da nossa casa. Vai ser lá, vai que vem aqueles tempos, né? Ai, se vem tempo, mano, já é bom pra gente. Porque a gente já consegue fazer os bagulhos, né? Vem uma... Ah, nossa, mano. Que coisa ótima, velho. Nada. Simplesmente. Será que é bom, velho? Eita, eu vou pegar, mano. Tô nem aí. Eita, Priula, meu amigo. Mano. Ok, Lunati. Poké Free. O quê? Será que eu peguei? Vendi duas... Duas bagulhinhas. Não, não vou pegar esse pokémon. Eu não conheço. Vai lá, vai ser uma bosta. Nossa. Nossa, mano. Vai. Mano, Charizard, velho. Caraca. Cadê, velho? Ele capturou. Cadê ela? Cadê? Nossa. Capturamos Charizard. Galera. Nossa, velho. Nível 45, mano. Nossa, mano. Já foi GG, velho. O episódio. Caraca. Vamos abraçar agora. Isso daqui. É, vem uma bosta, né? Vai ter cavado. Eu peguei seu mal por acaso. Meu Deus. Mano. Mano, pera aí, velho. Pera aí, mano. Onde é que você quer? Vamos com o meu Charizard, sabe? Mano, nosso time tá muito bom, velho. Sério, galera. Caraca. O Charizard, velho. Matamos. Que lindo, velho. Mano, que épico, velho. Um Charizard. Nossa senhora. Será que é bom, velho? Eu vou tentar carregar com a Pokébola. Vai que captura mais. Tem mais nosso time. Mais Pokémonzinhos. Não vem, né, filho? Vamos com a outra bomba. Vai. Caraca. Joga nele e quebra, velho. Você é o bicho meio bem doido. Eu vou tentar capturar isso aqui com... Mano, é porque esses Pokémon tem que jogar na sombra, eu acho, né, velho. Ah, mano, deixa eu tirar a chuva. Togo e Faldi. Aqui, ó. Eu odeio Pokémon que voa, velho. Meu Deus. Morre, desgraça. Morre, velho. Eu não quero nem saber disso mais. Eu tô gastando meus Pokémon. O que é isso, velho? X-Strike. Coloca isso aqui? Não. Não sei. Eu não sei pra que isso é. Comenta aí, galera. Pra que você vê se X-Strike tem um Lucário. Nossa, velho. Um Lucário. Nossa, mano. Um Lucário e um Charizard em um vídeo só. Ah, mano, não, velho. Nossa, velho. Por favor, captura. Vai, captura, Lucário. Nossa, o Lucário é forte, velho. Então, não é tenso. Vai capturar ele. Então, vamos no errinho mesmo aqui. E vamos fazer o quê? Vamos paralisar ele. Tô com medo de matar, né, velho. Deixa eu ver. Vai. Nossa, meu Pokémon não faz nada nele. Meu Pokémon, ele não faz nada, velho. No Lucário. Sério, ele morreu, meu. Vamos com o Charmander. Caraca. Ah, se eu já vou comer um baronjão. Assim, de fundo, meu notebook aqui. Tá esquentando já, tá. É, tem que saber de gravar, sim. Mas de boa. Nossa, vai, calma. Vamos com... Esse aqui. Eu não sei se como... Quais poderes é... Quais ataques é bom e tal. Então, eu tenho que usar com calma. Agora você vai no vermelhinho. Eu jogo... Ai, calma. Mais uma. Boa. Agora eu venho em Bag. Pokébola. E eu vou jogar a Dusky Ball. Vai. Vai, captura. Vai capturar. Vai capturar, galera. Boa. Capturamos o Lucário, galera. Nossa, mano. Épico, velho. Épico. Épico. Simplesmente, velho. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar... Colocar esse Lucário aqui. Nossa, velho. E eu vou dar... E eu vou dar Harry Kings aí. Ele tá... E a U. Ih, pera. Vamos lá. Tem um 3. Eu vou dar mais... Nossa. Calwind. Eu não sei. Eu vou botar no lugar desse 2 aqui. Nesse momento, tá ligado? R. E vamos colocar, velho. Eu quero colocar no meu Ariadus, velho. Porque o meu Ariadus... Não sei. Eu tenho que dar um Poké Hell aqui. Porque ele morreu, né? Né? Eu vou botar nele, galera. Porque ele é bom, tá ligado? Aí, eu quero deixar ele muito bom também. Meu Ariadus. Boa. Ariadus? Levem dizer. Será que ele não evolui mais? Não sei, velho. Então, eu vou usar no meu... No meu Charizard, velho. Vamos, Charizard. Obrigado, né? Nossa, velho. Que épico, mano. Galera, sério. Esse episódio já merece... O recorde, velho. De like, sério. Tô falando. Caraca, mano. Se liga nos nossos pokémonzinhos. Aqui tá nossos pokémonzinhos, galera. Acho que o meu Ariadus levou demais. Nosso Charizard. Doce, dá pra subir, mano. Que top, velho. Dá pra gente voar. Que massa, velho. Deixa eu colocar meus pokémonzinhos aqui de volta. Mano do céu. A gente tá épico, tá épico, velho. Tem algum pokémonu aqui ainda? Não. Nossa, velho. Olha que top, velho. Meu Deus do céu. Vamos voar. Nossa, galera. Então, é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo voando, velho. Então, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa aquele like. Eu vou ficar meio empolgadinho, né, velho? Deixa aquele like. Já se inscreve... Cadê eu, velho? Já se inscreve no canal. Para se deixar, se gostei, não esquece do inscrito. Compaixem e suas redes sociais. Seguem nosmeis as redes sociais. Seственham os links na descrição do vídeo. E é isso, galera. Valeu, follow e fui.